É limpo, não tem nem graça. Tira o brinco, Julia. Aí, Rudá, aí, Rudá. Tira o brinco. Você lembra o que ela falou, né? O Rudá me deu a brinco pra pegar o Lula. Até que ela tira o brinco. Tem certeza? Se não, o Deluca me mata. O medo é do Deluca, cara. Todo mundo vai, Rudá. É o fichão meu, meu Deus. Nossa! Filma as costas, câmera. Olha isso, o cabelo dela. Cara, mostra o cabelo da Julia. Meu Deus! Olha, todo mundo parabenizando o Rudá. Parabéns pro Rudá.